Meu bate-papo agora é com o Fabiano, ele é coordenador aqui do SESI. E você tá vendo aí, tá ouvindo um barulho? É que tá sendo montado aqui um baita de um palco pra que possamos receber aqui em Centralzinho nesta quinta-feira Fat Family, 25 anos. Obrigado por nos receber, nos fale um pouco dessa emoção de estar recebendo esse grande grupo nesta quinta-feira. Olá, Jota, agradeço aí a oportunidade. Exatamente, uma banda aí bem famosa, começou ali a fazer sucesso no final dos anos 90 e a gente tem o orgulho e o prazer de recebê-los aqui no SESI Sertãozinho na quinta-feira, às 20 horas, pra um show incrível aqui pra toda a população do Sertãozinho. E o que é mais legal de tudo é, de graça, o pessoal pode vir assistir de graça esse grandioso show. Exatamente, gratuito, o SESI é uma instituição que fomenta a cultura e propicia isso pra gente. Então a gente tem as possibilidades de retirar daqui no SESI até amanhã, quarta-feira, dos ingressos presencialmente aqui na nossa secretaria até às 18h30 ou se preferirem pelo site sesisp.org.br no meu SESI faz um cadastro lá e cada CPF consegue retirar dois ingressos por pessoa. O que não é difícil, né? Porque todo mundo hoje está envolvendo, nesta quarta-feira, por exemplo, o pessoal tem até que horário pra poder retirar o seu ingresso aqui no SESI e depois pelo site também, como é que é isso? Exatamente, pelo SESI aqui presencialmente na nossa secretaria até às 18h30 e pelo site até os ingressos se esgotarem, né? E a ideia é correr porque está acabando aí, né? Os ingressos já estão se esgotando. E o que é legal, ver uma baita de uma banda, Fat Family, aqui se apresentando gratuitamente, Sertãozinho. Exatamente, é, um show pra família, né? A gente vai ter também uma praça de alimentação, além do show, então vai ser uma noite agradável aí de quinta-feira que a gente espera todo mundo aqui no SESI. Como surgiu essa ideia de trazer o Fat Family? Eles estão fazendo uma turnê pelo SESI? É, na verdade o SESI, como eu falei, ele fomenta a cultura, né? Então, Sertãozinho, a gente esse ano vai receber dois shows grandes, mais outros shows menores de artistas da região. Então, os dois shows grandes é agora, essa quinta-feira, o Fat Family. E a gente já tem também aí pro segundo semestre o Renato Teixeira, como o próximo artista a nos apresentar aqui em Sertãozinho. Ou seja, o pessoal pode esperar que o SESI realmente vai trazer grandes coisas e o pessoal pode até meio se cadastrar no site do SESI, né? Exatamente. É meu SESI, é isso? Exatamente. É sesisp.org.br, lá tem um campo chamado meu SESI, faz um cadastro e ali a pessoa consegue retirar dois ingressos, três ingressos, dependendo do evento. Importante também ficar ligado aí nas redes sociais do SESI Sertãozinho, que sempre essa programação cultural, esportiva, de qualidade de vida, a gente divulga ali nas redes sociais do SESI. Então é nesta quinta-feira, Fat Family, aqui em Sertãozinho. Exatamente, esperamos todos vocês. Vem pro SESI.